Música Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem vindos a mais um vídeo de caso criminal E também um pouco de história interessante da internet No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Natsumi Tsuji, de Menina Ei, a Nevada Tan Muito obrigada a Vivi Lira por ter sugerido essa história Fazia muito tempo que eu não ouvia falar dessa história E mesmo com as pesquisas que eu sempre faço, não encontrei muita coisa sobre ela Mas se você tem qualquer caso que você queira sugerir pra mim, coloque nos comentários Vai demorar, eu tô com muita sugestão Muito caso que eu encontrei sozinha e que eu quero muito trazer pra vocês Então vamos com calma, ok? Mas, como sempre antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém Como que eu falo nesses vídeos de caso criminal Eu faço esses vídeos por motivos educacionais Pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos No vídeo de hoje a gente vai falar sobre morte de criança e transtornos de personalidade Então se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado Tudo aconteceu no dia 1º de junho de 2004 em Sasebo, em Nagasaki, no Japão Em uma escola, uma menina de 12 anos chamada Satomi Mitarai foi morta por uma colega de classe O nome da colega de classe não foi publicado na mídia japonesa no início Porque ela era menor de idade Então eles mantiveram a sua identidade, um segredo Até que coisas aconteceram e a gente já vai falar sobre isso Nos jornais ela foi mencionada como Menina Ei E os colegas diziam que as duas eram melhores amigas Mas a menina Ei tinha um blog no qual ela falava sobre os seus interesses Em filmes de terror, lendas urbanas e coisas assim A Satomi, que foi a vítima, ela começou a deixar comentários maldosos nesse blog A ponto de todo mundo dizer que realmente estava virando meio que um bullying virtual Um bullying online Estava bem complicado, ela estava deixando comentários horríveis E no início, a menina Ei deixou passar Mas depois de um tempo ela ficou muito brava Tão brava que ela resolveu matar a colega Ela levou para a escola um estilete Encontrou uma sala vazia Fechou todas as costinas na sala e chamou a Satomi A menina Ei usou o estilete para cortar o pescoço da Satomi E continuou esfaqueando ela nos braços Depois disso ela chutou a colega pelo chão da sala de aula E ficou mais alguns minutos olhando para ela Agora, algumas pessoas dizem que ela estava olhando para ela Porque ela só estava esperando para ter certeza de que a amiga tinha morrido Que a Satomi tinha morrido E outros dizem que ela estava em choque pelo que ela tinha feito Ela disse que ela estava em choque pelo que ela tinha feito Depois disso, ela chamou uma professora e confessou tudo Disse tudo, ela estava em prantos, ela estava pedindo muito desculpa A polícia foi chamada, Satomi Mitarai foi declarada morta E a menina Ei confessou o seu crime para a polícia Ela não tinha a menor intenção de esconder aquilo Ela estava muito arrependida de acordo com a polícia e os jornais Os policiais disseram que ela estava visivelmente abalada Pedindo desculpas várias vezes E que ela não entendia exatamente o que ia acontecer quando ela fez aquilo Antes de cometer o assassinato, ela não entendia o que era assassinato O que era morte, o que era sangue E depois que ela fez o que ela fez Ela ficou muito tipo Ai, eu matei mesmo ela Ela morre mesmo, veja só Não vamos esquecer, gente Era uma menina de 11 anos Ela não entendia mesmo que ia matar a amiga Ela nunca tinha visto tanto sangue na vida Ela só sabia de histórias de terror e filmes de terror E isso meio que mexeu com a mente dela Era quase como se não fosse real Quase como se fosse coisa de filme Então ela fez como uma vingança E ela ficou bem mal depois que descobriu que aquilo era real E que ela não tinha como voltar atrás do que ela tinha feito Os policiais ofereceram comida e água pra ela Mas ela recusou durante todo aquele dia Ela passou a noite na prisão, na cadeia E ela acreditava que seria presa Ela achava mesmo que ia pra prisão Mas ela era menor de idade Então, não Eles perguntaram o porquê dela ter feito aquilo Mas não conseguiram respostas Porque ela justamente, ela estava tipo Eu não sei Depois que ela fez aquilo E ela teve tempo pra pensar Ela disse Não sei Não sei porque eu fiz isso Mas os amigos de classe dela disseram Que foi por causa do bullying Naquele site Bom, ela foi entrevistada por um psicólogo E esse psicólogo determinou que ela tinha Alguns traços de personalidade antissocial Que é um transtorno de personalidade Talvez agorafobia Que no Japão é apelidado também de Rikikomori Basicamente é uma pessoa que se afasta totalmente do mundo Da sociedade por ansiedade Por medo do mundo lá fora A pessoa não consegue mais sair de casa E acaba totalmente isolada Normal Principalmente agora Normal O psicólogo também abriu uma hipótese Dela ter algum nível de autismo Mas não deu certeza Até porque Só falou com ela uma vez Só avaliou ela psicologicamente uma vez E logo depois desse surto E desse trauma Então é normal que ela esteja um pouco mais transtornada Do que o normal, né? Nesse primeiro contato Depois do que ela fez Ele deixou claro Que tudo foi planejado por ela Ela levou o estilete pra escola Pra matar a Satomi Mas ela realmente não entendia Quais eram as consequências Do que aquilo podia gerar na vida dela Do que ela realmente estava fazendo Então Foi muito como um filme Assim na cabeça dela mesmo Assim Ela não percebeu o que ia acontecer Infelizmente Um dos jornais de televisão Que resolveu noticiar esse caso Cometeu um erro feio Em rede nacional Eles mostraram desenhos Feitos pela menina E assassina E em um deles O nome dela estava escrito E pronto Todo mundo sabia Quem era a menina Ei Natsumi Suji E agora Ela não tinha mais como se esconder Infelizmente A partir daí Eu não sei o que aconteceu com ela Tá A pessoa física Eu não sei o que aconteceu com ela Não sei se ela foi Pra um Hospital psiquiátrico Ou se ela simplesmente Se mudou E continuou seguindo com a sua vida Se ela teve algum tratamento Se ela foi expulsa Provavelmente foi expulsa da escola Mas eu digo Não sei o que aconteceu com ela Mas Ela saiu da internet Ela parou de postar no seu blog Seu blog E foi tudo deletado E as famílias tentaram seguir em frente E o que eu acho muito bom É que nenhuma das duas famílias Foi atacada em momento nenhum Dessa história As duas famílias puderam seguir em frente É claro que uma dessas famílias Perdeu uma filha Mas seguiram em frente Porém A internet viu essa história Terrível E resolveu Que era uma boa oportunidade Pra criar uma personagem Um meme Os fóruns começaram a usar a imagem dela Criando desenhos No estilo anime E meio que Idolatrando A menina Em várias das fotos da Natsumi Publicadas na internet Ela está usando um moletom Escrito Nevada Então eles criaram o nome Nevada Tan Pra ela Tan é um sufixo feminino Tem vários Foram feitas animações Músicas Cosplays E logo esses memes Sem nenhum contexto real A não ser um resumo rápido Da história Que mais parecia uma lenda urbana Não parecia real Esses memes E essas histórias Começaram a chegar No ocidente Nas Américas Uau E aí que a coisa pegou fogo E aí que a coisa fica As pessoas começaram a falar Mais e mais Da Nevada Tan A pronto Da Universidade de Nevada Nos Estados Unidos Ser obrigada a mudar O design Dos seus moletons Porque aquele moletom Realmente se parecia muito Com o moletom da universidade Então eles tiveram que se diferenciar Desse meme E dessas fotos E mudar o design Dos seus moletons A história né Até hoje ela tá aí Na internet E muita gente trata ela Como só mais uma lenda urbana Só mais um meme Na internet Mas não Ela é real E tem pessoas que vivem Procurando pela verdadeira Natsumitsuji Na internet E acredita-se Que depois que ela Completou os seus 20 anos Ela atingiu a maioridade Ela foi permitida Acessar a internet Normalmente Existem boatos De vários lugares diferentes Existem boatos De que ela mudou de nome Existem boatos De que ela se casou Existem boatos De que ela teve câncer Não sei de onde vem isso Mas Não sabemos qual é a verdade Dizem que essa foto É uma foto dela De agora Eu não acho Sabe Sei lá Eu olhei Comparando assim Com a foto original dela E tal Acho que não parece muito Mas sei lá Ela pode ter feito Alguma cirurgia plástica Também Não sei Não faço ideia Realmente sim Não faço ideia Foi a foto que eu encontrei Em alguns vídeos No youtube Em pessoas dizendo Que essa era ela Agora Então Realmente não faço ideia Não sei E é isso Essa é a história de hoje Pessoal Muito obrigada Por assistir até aqui Muito obrigada Se você deixou o seu like Se você deixou o seu comentário E se você se inscreveu No meu canal Muito obrigada também Se você compartilha Os meus vídeos Com seus amigos E eu vejo vocês No próximo Tchau Tchau